Bom, e vamos lá falar sobre o tweet que eu fiz e vou explicar o contexto dele primeiro. Deixa eu explicar o contexto. Aqui é para finalizar. Esse aí, o QR Code, é do meu Twitter. Então, começou assim. Ontem, eu compartilhei um post do Dove, né? O Dove, ele estava falando sobre... Cara, você tem uma Code Wallet de Bitcoin, onde você pode ter um notebook no celular velho, né? E eu sempre falei aqui, você pode fazer uma Code Wallet com notebook e celular. Zero problema, zero problema, né? Aí, fiz esse post e na sequência eu fiz um post falando, ó, minha primeira Code Wallet de Bitcoin foi um notebook velho formatado offline só rodando Electron. Só isso, foi a primeira Code Wallet que eu tive, né? Uma Electronzinha. E conheço a Exchange que rodou durante muito tempo. Aí eu recebi umas DMs perguntando do setup e tal, né? Aí, eu falei, bom, se é para falar do setup, vou compartilhar meu setup aqui com vocês. É, deixa eu falar como funciona meu setup aqui. Então, vamos lá. A estrutura dos servidores é um Raspberry Pi rodando o Umbrell. Chame como você quiser, tá? Então, tem uma Electron, que é Electr, lá. Tem um Bitcoin Core. Tem um LND da Lightning Network. E uso uma Samurai Dojo para fazer CoinJoin, tá? Então, o meu Umbrell tem esses quatro. Tem mais coisas lá, mas estou falando da infraestrutura de autocustódia aqui, tá? Então, é uma Samurai Dojo, certo? Beleza. É a estrutura dos servidores. As Code Wallets que eu uso. Code Wallet. A Code Card e a Ledger. Ah, são as duas. A Ledger eu não coloquei na foto todas as Ledger, né? Vocês estão ligados que eu tenho aqui uma coleção de Ledger. A Ledger. A Ledger por quê? Porque é Multicoin. A Code Card. Bitcoin Only. O Rasp, não. De quatro, não vai rolar. Tem que ser de oito, cara. Não roda liso. Não, não... Eu acho que não roda. Eu acho que vai precisar... Quatro, ele vai estourar. Ele vai travar, eu acho. Quatro giga vai travar. Só o Bitcoin Core vai arregaçar ele, tá? Então, beleza. Essa estrutura toda aqui rodando no Raspberry Pi. Pode rodar no laptop? Pode rodar no laptop. Sem problema. Pode rodar no laptop, tá? Pode rodar no laptop. Aí as Code Wallets. Eu uso a Code Wallet AirGap com o cartão SIM. Cartãozinho SIM. Cartãozinho SIM não, desculpa. Um SD Card. Aqui, micro SD. Um micro SD Card. Não é SIM. Micro SD, né? Onde para assinar a transação, eu coloco no aplicativo. No caso, na Sparrow ou na Blue Wallet. Copio a transação para ele. Num arquivinho chamado PSBT. Pego o cartão, coloco na Code Card. Assino. Tiro o cartão, coloco no aplicativo de novo. E faço broadcast da transação assinada. Então, esse aqui é o processo. Para usar ela, desculpa, absolutamente offline. Então, de maneira absolutamente offline, com a Code Card é isso. Eu vou na Sparrow. Falo fazer uma transação X. Aí ele grava um arquivinho. Coloco o arquivinho no cartão. Coloco o cartão na Code Card. Ligo a Code Card. Assino a transação. Tiro o cartãozinho. Ele vai gravar a transação assinada no cartão de volta. Abro de volta na Sparrow. E propago ela na rede. Então, é assim que funciona de maneira absolutamente offline, desconectada. E funciona com a Blue Wallet também. A Blue Wallet também faz. Então, tranquilo. Tanto Blue Wallet quanto Sparrow conectadas na Code Card. Eu tenho a Electrum no celular também. Mas eu não uso. Eu não uso. Eu acho muito boa. Ela é mais leve que a Blue Wallet. Para celulares antigos. O meu celular é um S9. E ele sofre um pouquinho com a Blue Wallet hoje. Ela é meio pesadinha. E a Blue Wallet, se for usar offline, ela dá uns errinhos de conexão de rede. Mas é só. É só cancelar e toca a vida. Vamos lá. A minha Sparrow. Ela está conectada no Whirlpool. Que faz o Coin Join. Que é da Samurai Dojo. Então, é isso aqui. A Sparrow está conectada aqui na Whirlpool. Da Samurai Dojo. Assim como a Samurai Wallet. Que também se conecta na Whirlpool. O que isso faz? Se eu quero receber algum valor em Bitcoin. E quero passar para o Coin Join. Antes de colocar na Cold Wallet. Eu recebo ela através da Samurai. No Whirlpool. Passo ela por Coin Join. Depois que ela fez todas as mixagens do Coin Join. Tudo. Aí eu mando ela para a Cold Wallet. Eu saco de lá. E mando para uma Wallet na Cold Card. Utilizando a Sparrow. No caso, eu não uso a Blue Wallet para isso. Eu uso mais na desktop mesmo. Usa o Sparrow. Poderia usar a Blue Wallet também. Então, a Samurai Wallet. Eu consigo gerenciar e ver o que está rolando no Coin Join. Com a Samurai Wallet. Posso criar um endereço para recebimento de valor. Mando direto para o Coin Join. Do Coin Join, depois que ele fez o mix todinho. Ele vai para uma parte chamada de pós-mix. Que ela está pronta para você guardar. Aí eu separo ela e mando para a Cold Wallet. Numa Wallet separada. Só para os fundos provenientes do Coin Join. Então, por isso que eu conecto as duas aqui. E na Cold Card. Eu uso uma Phoenix Wallet. A Phoenix Wallet é uma Wallet Lightning completa. Ela é um Node. Você tem um Node Lightning no seu celular. É feito pelo antigo pessoal da Eclare. E ela se conecta no meu Nó Electron. Que está conectado lá com a Bitcoin Core. No Umbro. A minha Sparrow também se conecta no Electron. A Blue Wallet se conecta no Electron. Até a minha Ledger. Ledger Live se conecta no Electron aqui. Vamos falar da Zeus. A Zeus é uma Wallet que se conecta na Wallet. Na Lightning Network. E eu consigo meio que gerenciar os fundos da Lightning Network. Melhor com a Zeus. Através do Tor. Então, de qualquer lugar que eu estiver. Eu consigo mexer nos fundos que estão aqui. Nos canais abertos. Tudo. Eu consigo gerenciar isso remotamente através da Zeus. Então, muito legal para mexer na minha Lightning. No meu Nó Lightning. Eu utilizo a Zeus. A Phoenix. Eu não conecto direto aqui. Eu conecto aqui no Electron. Porque a Phoenix é um Nó Lightning. Sozinha. Ela é um Nó Lightning. Então, a Phoenix é um baita do Nó Lightning. Para você ter no seu próprio celular. Então, você tem autonomia. Então, na verdade. Eu tenho dois Nós Lightning. Eu tenho um Nó Lightning rodando no Umbro. E tenho um Nó Lightning rodando na Phoenix. Então, até um canal aberto. Eu tenho dois Nós Lightning mantendo aqui. Vamos falar da Multicoins. Metamask. Só uso com a Ledger. Metamask. Só uso com a Ledger. Ledger Live. Tanto no desktop quanto no celular. Também conectadas com a Ledger. Para gerenciar as outras moedas. Da Matic. Do Ethereum. Do Solana. De todas as que eu faço teste. Eu coloco lá. Compro um pouquinho de moeda lá na Binance. Jogo na Ledger. E aí, da Ledger, eu consigo manipular. Usar de gas. Fazer as coisas que eu preciso fazer. Para testar Smart Contract. Os testes que eu trago. NFT. Essas coisas todas. Aí, eu faço tudo com a Ledger. Então, esse aqui é o desenho. Ele é simples. Ele não é complexo. Então, aqui estão todos os aplicativos. Desktop. Ou celular. É assim que você vai fazer essa leitura. Aplicativo desktop. Aplicativo desktop. Aplicativo desktop. E celular. Foda no celular. 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 Metamask. No computador. Mas tem a Metamask no celular também. Mas uso ela mais no computador. Mal uso. As Code Wallets que eu uso. Bitcoin Only. Para Bitcoin. Uso a Code Card. Antes, eu usava a Ledger. Aí, quando chegou a Code Card. Agora, eu uso o Code Card. Para fundos. Bitcoin. E separar os fundos que vieram do CoinJoin. Então, uso aqui. Essa é a estrutura que eu uso. Acesso de fora. Acesso via Tor. Acesso via Tor. Até nem coloquei aqui. Eu uso uma LNBits. Conectada nessa infraestrutura. Via VPN. Que está fora. De onde eu faço sorteios. Eu consigo mandar o QR Code para vocês. No sorteio e tal. É uma LNBits. Rodando lá na Wallet. Na Satisfor Life. Que se conecta nessa estrutura. Via VPN. Via VPN. Então, se conecta nessa infraestrutura. Mas não está aqui. Porque não é a parte de autocustódia. Não fazia sentido. Tá? Por que eu usar a Code Card? Sendo que você já tem o Bitcoin Core syncado. Porque o Bitcoin Core. Eu considero ele Hot Wallet. A Code Card. Ela é absolutamente. Off-chain. Off-chain. Está na chain, né? Mas ela é offline. Então, eu tenho a Bitcoin Core. Fornecendo serviços para Electrum. Fornecendo serviços para o Samurai do Jô. Para Samurai do Jô não. Que é independente. Para LND. Para Lightning. Para ter um nó da Lightning. Eu preciso ter um nó Bitcoin Core. E eles estão. Eu considero online. Eles estão online. Eu não sei se tem neles. De repente a Bitcoin Core. Pode ter um Zero Day. Não sei. Vai que dá um Zero Day. Na Bitcoin Core. O cara me acha uma maneira. Mágica. De fazer alguma coisa. Já que ele está online. Ele está conectado na internet. Carregando blocos. A todo momento. Sincronizando a rede. Trocando blocos. Fazendo relay de transação. Então, eu não. Cara. Eu prefiro ter o Bitcoin seguro. Offline. Fora da internet. Absolutamente desconectado da internet. Tá? É por isso. O meu Bitcoin Core. Eu mal tenho o Bitcoin lá. Eu tenho algum Bitcoin. Que está conectado com a Lightning. Que sincroniza nele. Só para fazer abertura e fechamento de canal. Abertura de canal, né? E fechamento. Ah, então é por isso. O Bitcoin Core. Não é o único Bitcoin Core que eu tenho. A original. Mas tem Bitcoin Core também. Tem testnet. Não pode. Não pode receber vírus. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã. Se está online. Vai saber que teve uma atualização. Teve uma descoberta de vulnerabilidade. E se teve... A gente nunca sabe. Aí ele está online. Ele está online. Se fosse um Bitcoin Core. Olha só. Poderia ser um Bitcoin Core que fica desligado. Se fosse uma máquina que ficasse desligada. E quando eu fosse utilizar. Eu carregaria a máquina. Subiria o Bitcoin Core. Deixaria ele sincronizar. Usava e desligasse de novo. Beleza. Beleza. Tá? Tranquilo. Mas é uma máquina que está conectada no meu nozinho. 24 horas. Fica online o tempo todo. E eu não quero o Bitcoin. Os meus ricos Satoshizinhos. Numa máquina que está conectada na internet o tempo todo. Tem até porta para acessar via Tor. Então, não gosto. Não gosto. O Jadson falou. Edilson. Começando com o celular antigo. Como seria? Cara. Um celular antigo você vai formatar. Se ele tiver uma área segura melhor. Sempre acessar com fingerprint. Com senha. E você vai colocar nele uma Blue Wallet. Ou uma Electron. Esse é o começo. Já funciona. De Code Wallet. Só de colocar Blue Wallet nele. Você já consegue utilizar ele absolutamente desconectado. Da internet. Ele vai utilizar a câmera para pistolar um QR Code. E assinar uma transação. E aí no seu desktop. No seu computador. Você vai rodar uma Sparrow. Por exemplo. Vai rodar uma Electron. Por exemplo. Ele vai gerar a transação. Então você vai exportar. A gente chama de X-Pub. Então você vai pegar esse celular velho. Vai instalar por exemplo a Blue Wallet. Aí você vai nas configurações. E vai exportar uma coisa chamada X-Pub. E vai importar ela na Sparrow. O que é essa X-Pub? É a lista de wallets que o seu celular tem. Offline. Então você vai pegar esse arquivo. Vai tirar ele do celular. E vai importar na Sparrow. Ou na Electron. Então a Sparrow vai saber quais as wallets que você tem no seu celular. Vai poder ver saldo. Vai poder consultar. Vai poder gerar a transação. Vai poder criar uma nova Wallet. Para poder receber fundos. Só que como é essa X-Pub. A X-Pub é tipo um modo só de leitura. Ele não deixa a Sparrow fazer transação. Ela não deixa assinar uma transação. Porque ela não tem a chave privada. Ela tem a lista das wallets. Mas não tem a chave privada para poder assinar a transação. Então a Sparrow vai conseguir ver todas as wallets. É modo somente leitura. Mas não consegue assinar uma transação. Porque ela não tem a chave privada. A chave privada está no celular. Na Blue Wallet. Então na Sparrow. Quando você quiser fazer uma transação. Ela vai falar assim. Olha. Isso aqui é baseado em uma X-Pub. Eu não tenho a chave privada. Você quer exibir um QR Code. Ou você quer exportar um arquivo. Chamado PSBT. Para colocar na Blue Wallet. Aí você vai falar. Falar. Quero fazer com QR Code mesmo. Beleza. Aí ela vai mostrar um QR Code na tela. Você vai abrir a Blue Wallet. E vai falar assim. Assinar transação. Aí você escaneia o QR Code. E ela vai conseguir assinar aquela transação para você. Ela gera o arquivinho. Você pega esse arquivo. Bota na Sparrow. E manda para a rede. Então você consegue ter. Sem qualquer conexão com internet. Ou com rede. Você consegue usando a própria câmera. Do celular com a Blue Wallet. Você consegue assinar a transação. Tá? Celular velho pode abrir uma vulnerabilidade. Ou travar porque o SEO é antigo. Não. Remota a possibilidade. Remota. Se tiver. Se tiver vírus. É porque você tinha um aplicativo com vírus no celular. Por isso que eu falei. Formata o celular. Tipo. Se você vai pegar um celular velho. Para só utilizar de wallet. Formata o celular. Se o celular tiver uma área segura. Criptografada. Melhor. Tá? Melhor. Você formata o celular. Zera ele. Zera a memória. Zera tudo. E coloca. Instala nele. Só a wallet. E só. Desliga a internet. Sem cartão de dados. Sem cartão SIM. Sem chip de celular. Sem internet. E seja feliz. Tá? É só isso. É só isso. Então aí. Pô. Parece um monte de coisa. Aí eu tirei uma foto do setup. Tá aqui. Esse é o Raspberry Pi. Com HD externo. Ele tem a Electro, Bitcoin Core, LND e Samurai Dojo. Conectado na internet. Direto com o cabinho de rede aqui. Então esse cara aqui está direto na internet. O laptop. No laptop. Eu rodo a Sparrow. A Ledger. A Metamask. E a Whirlpool. No laptop. Tá? No laptop. No celular. Que aplicativos que eu rodo no celular? Sem SIM card. Na área segura. Tá? Sem SIM card. Na área segura. Que aplicativos que eu rodo aqui? Blue Wallet. Rodo a Ledger Live. Rodo o Zeus. Rodo a Samurai Wallet. Rodo a Fênix. Code Card. E Ledger. Então aqui. A Ledger Nano X. Eu estou usando a X ali. Eu uso mais a X. E a Code Card. É isso. Então. É isso. Então somente. Se você quiser evoluir. Aí você pode virar um MA. Aí você pode evoluir para um MA. Né? Aí é uma Nerd Miner. Aí é uma Lottery Miner. A cada 10 minutos. Você tem um ticket. Para concorrer. Aí vai que um dia. Né? Vai que os astros se alinham. Vai que os astros se alinham. Né? Então tá aí. Até o cara perguntou. Para que tudo isso? O Cyber Hermit. Perguntou lá. Para que tudo isso? Precisa tudo isso? Não. Você quer ter um No Lightning. Sozinho. Autônomo no seu celular? Phoenix Wallet. Outro mocık. Ai teme. Estranho.